Rui Costa assinou a ordem de serviço para início imediato das obras da linha 2 que vai da Estação Acesso Norte, passando pela região do Iguatemi seguindo pela Avenida Paralela até chegar ao município de Lauro de Freitas na região metropolitana de Salvador Aqui é um projeto importantíssimo para o estado da Bahia, para Salvador Eu diria que Salvador está feliz por ver o metrô funcionar E hoje nós vamos dar a autorização e o início da linha 2 que vai chegar até Lauro de Freitas garantindo, portanto, que Salvador terá até 2017 41 quilômetros de metrô Só lembrando que São Paulo hoje tem em torno de 80 quilômetros de metrô construído Portanto, é um marco bastante expressivo para a nossa capital e motivo de comemoração A linha 2 do metrô terá 13 estações 12 em Salvador e uma em Lauro de Freitas Cerca de 7 mil trabalhadores vão participar da construção No pico da obra, previsto para agosto deste ano, deverão ser gerados 9 mil empregos Muitos pais de família, muitos pais de família que estavam desempregados, como eu mesmo Hoje, graças a Deus, estou empregado, sustentando minha família Graças ao governo do estado e a essa obra Na estação do Retiro, o governador participou da inauguração de um bicicletário com 108 vagas Idêntico ao que também já está à disposição dos ciclistas na estação Acesso Norte Muitos pais de família Muitos pais de família Muitos pais de família